E aí, gente, bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. É! E olha, falar em padroeira, nós teremos agora... Primeiro, um abraço para minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, né? Eu vou começar o programa de hoje falando de JK. Nos dias 7 e 8, a memória de JK, 7 e 8 de novembro, a memória de JK será lembrada aqui em Belo Horizonte, onde ele foi prefeito e onde ele ficou por muito tempo como governador de Minas, né? A Academia Mineira de Letras vai fazer, no dia 7 de novembro, uma sessão em homenagem a Juscelino, né? Juscelino ocupou a cadeira 34 da Academia Mineira de Letras e não me esqueço o dia que ele tomou posse. Foi uma solenidade no auditório, naquela época Academia não tinha auditório. Foi uma solenidade no auditório da Associação Médica de Minas Gerais, da Avenida João Pinheiro. E ele tomou posse ali, uma posse muito concorrida, né? E eu fiquei uma hora segurando o microfone para ele fazer o discurso. Ele foi saudado pelo saudoso, saudoso, cardeal, Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, que também era acadêmico e foi bispo de Aparecida, arcebispo de Aparecida. E foi uma festa muito bonita, a posse de JK. E eu estive presente. E agora nós vamos, eu vou estar presente, se Deus quiser, no dia 7, né? Lá na Academia Mineira de Letras, a partir das 19h30, quando haverá uma cerimônia em homenagem à memória de Juscelino Kubitschek. Eu sempre gosto de citar, e citei hoje, né? O nosso Juscelino Kubitschek, ele foi uma pessoa iluminada, né? Foi o prefeito de Belo Horizonte, internacionalizou Belo Horizonte. Nós tínhamos a Lagoa da Pampulha. Quem fez a Lagoa da Pampulha foi o Otacilo Negrão de Lima, né? Ela ficou pronta em 1936 e era um reservatório de água para Belo Horizonte, porque a nossa água era de montanha. A água de Belo Horizonte era toda vinda de montanha, né? Mas um dia ela podia acabar como acabou, né? Então, o que aconteceu? Aconteceu que o Otacilo Negrão de Lima, já preparado, fez a Lagoa da Pampulha. Juscelino urbanizou a Pampulha, mandou fazer a avenida em torno da Lagoa, que hoje leva o nome de Otacilo Negrão de Lima, né? E fez os equipamentos, não tinha nada ali. Ele fez o cassino, né? Que hoje é um museu. Fez a Casa do Baile. Fez um clube, que foi o clube que temos lá na beira da Lagoa, lá, o Iate Tênis Clube, né? E fez a igrejinha. A igrejinha. E depois ele levou lá o Dom Cabral, que era o nosso arcebispo, para ver a igrejinha. Dom Cabral não gostou que o cachorro que Sesquiate tinha feito, o lobo não era um lobo, era um cachorro. E não sagrou a igrejinha. A igrejinha foi sagrada em 1957 por Dom João de Rezende Costa. E o Juscelino já era presidente da República e veio para a sagração da igrejinha, que hoje é Santuário de São Francisco de Assis. E nós vamos ter no dia 8, um dia depois do dia 7, dia 8 de novembro, uma missa a ser celebrada pelo também acadêmico da Academia Mineira de Letras, Dom Valmour de Oliveira de Azevedo, que vai presidir essa missa de homenagem à alma de Juscelino, à memória de Juscelino, lá na igrejinha da Pampulha. É bom lembrar sempre de Juscelino, porque ele foi um prefeito de Belo Horizonte, que eu disse aqui, que internacionalizou a cidade. Fez a Avenida do Contorno toda, resolveu, levou a Avenida Afonso Pena até onde seria construída a Catedral de Belo Horizonte, lá na hoje Praça Milton Campos. Ele expandiu Afonso Pena, fez muita coisa na cidade. Era chamado do prefeito Furacão, depois foi o governador de Minas Gerais e lançou as bases de desenvolvimento de Minas, porque Minas não tinha energia. Cada cidade tinha o seu motorzinho lá e tal, etc. E aí ele criou a CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, e com a criação da CEMIG, Minas teve energia elétrica para gerar o seu desenvolvimento. E hoje Minas Gerais é esse estado potente. O trabalho veio lá de Juscelino, quando ele fez o binômio Energia e Transporte. É bom sempre lembrar de uma figura assim. E na presidência da República, contra tudo e contra todos, ele conseguiu construir a nova capital do país, no centro do país, que foi Brasília. Começou do nada, não tinha nada lá, era um mato. E surgiu naquele local a cidade de Brasília. Lançou a indústria automobilística. E o Juscelino foi um presidente maravilhoso. Quando eu vejo, falo de Juscelino, eu fico muito entusiasmado, porque foi um homem que não brigou com ninguém, não falou bobagem, sempre sorria e conviveu com os contrários com muita alegria. Fico me lembrando que quando o Pedro Aleixo, que era adversário dele, da UDN, morreu, ele esteve presente no velório do Pedro Aleixo, chegou, abraçou a viúva de Pedro Aleixo e a chamou de comadre. Aí que eu fui saber que os dois eram compadres. Ele batizou um filho de Pedro Aleixo. Olha que maravilha, eles eram adversários e compadres, amigos. A política era feita, tinha os adversários, mas ninguém tinha inimigo. Eles eram amigos, companheiros, lutando pela... Você chega em Barbacena, por exemplo, você vê lá o que os Andradas e os Bias fizeram em Barbacena. Não é verdade? Eram parentes. E lutaram pela cidade de Barbacena, que tem muita coisa. Hoje é uma cidade média das melhores de Minas Gerais. Então, eu lembro de Juscelino e falo que nós vamos ter agora uma eleição no próximo domingo, oxalá que o país entre em paz depois das eleições. É isso? Vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, 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 bem. Com pílulas de Lúcia, sabe aquela doze urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcia são antissépticas das vias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Uma rua em Belo Horizonte tem dado o que falar. É o que os moradores enfeitaram para a Copa do Mundo. Uma verdadeira demonstração de patriotismo. Apesar de alguns entraves junto a Semig, a rua segue decorada. O Pedro fala conosco. Pedro. De quatro em quatro anos, a rua Francisco Bicalho, no bairro Caissara, região noroeste de Belo Horizonte, ganha novas cores. Verde e amarelo tomam conta do asfalto, dos muros e das bandeirinhas espalhadas pelos 80 metros de via. Uma tradição criada pelo Zelino para acompanhar a maior competição de futebol, a Copa do Mundo. O futebol está enraigado no sangue do brasileiro. Estou na juventude, quando era criança, pratiquei futebol, joguei futebol e continuei, mesmo depois da fase adulta, sempre joguei futebol. E tem os amigos também que têm esse mesmo hobby. E Copa do Mundo é um período em que a gente se reúne para assistir os jogos da Copa do Brasil. Então nós aproveitamos em 94 e convidamos vizinhos, amigos e parentes e fizemos uma pintura da Rua da Bandeira do Brasil e ficamos todo jogo reunidos para comemorar. E felizmente o Brasil ganhou. Aquele prazo nosso foi um motivo de alegria e nós achamos que demos sorte. E falamos, vamos repetir isso e dar uma próxima. E aí se criou esse clima de familiar entre os amigos, de estar sempre querendo decorar. Por causa do forte calor no Catar durante o período tradicional da competição, a Copa deste ano teve suas datas alteradas e vai ser realizada em novembro. Com a alta das manifestações políticas por causa da proximidade com as eleições, Zelino decidiu colocar uma faixa escrita, não é política, é Copa, para mostrar que as decorações são apenas por causa do amor pelo futebol. Nosso espírito é um espírito de descontração, é um espírito de entretenimento. Porém algumas pessoas confundiram. Quem é a favor de um certo candidato achava que a gente estava obedecendo outro candidato por estar usando a cor da Bandeira do Brasil. E não é isso, nós aqui não temos partido. O que é a nossa paixão pelo futebol, é o nosso desejo de reunir, é o nosso desejo de encontrar com as pessoas, de fazer as nossas amizades. Somente isso. Já são sete Copas do Mundo de torcida pela seleção brasileira pintada na rua. Uma tradição que começou em 1994 pelo Zelino. Se depender dele, da família, dos amigos, é um costume que ainda vai durar por muitas Copas. É uma lembrança que eu tenho muito boa da minha infância e sempre vinha para cá, era uma festa gigantesca, brincando, pintando, fazendo bagunça mesmo, igual toda criança gosta de fazer. E é algo que eu vou querer continuar para a minha vida, para levar isso para todo mundo. É uma tradição legal, uma tradição que eu gosto pra caramba, que já fica ansioso para chegar o dia. Então pode ter certeza que filho meu, sobrinho, só não vai continuar se não quiser. Mas eu vou insistir. Pois é. Eu até fiz uma crítica outro dia a respeito da Semig, né? A Semig quis impedir, depois que os moradores fizessem o que fizeram com a rua Francisco Bicalho, aí no Caixara. Que fica perto, inclusive, de um prédio da Semig ali, uma subestação da Semig, que nós chamamos de subestação do Caixara. Mas eu falei o seguinte, há tantos anos que eles fazem isso, por que agora a Semig resolveu, né? Queria que tirasse todas as bandeiras, etc., por causa da linha, da linha de transmissão, de energia elétrica, etc., tal. Acho que as coisas foram se ajeitando e o pessoal não vai ter que desmanchar a decoração que fez para a Copa do Mundo. Mas como antigamente você só pegava a bandeira nacional na Copa do Mundo e falava das cores do Brasil na Copa do Mundo, né? Então todo mundo confundiu com política. Porque, de repente, a bandeira do Brasil e as cores do Brasil foram aí usadas nos últimos tempos. Mas é Copa do Mundo mesmo, né? E eu xalá que eles tenham pintado a rua e o Brasil vai fazer um... trazer o caneco, né, o Hexa, para a gente aqui. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Pois é, 80 anos de Ziraldo, o grande chargista brasileiro, escritor, jornalista, grande figura, nascido em Minas e nunca negou a raça. Ele vai comemorar os 80 anos dele com uma exposição do trabalho dele em Brasília e na cidade natal dele, que nunca esquece, que é Caratinga. Ele sempre vai a Caratinga, tem os parentes em Caratinga, né? Diferente até do Rui Castro, que também é de Caratinga, mas nunca fala da cidade dele. Nunca fala da mineiridade dele, né? O Rui Castro. Ele fala muito do Rio de Janeiro, está sempre no Rio de Janeiro, gosta do Rio de Janeiro, né? E adotou o Rio de Janeiro como cidade dele, mas é mineiro de Caratinga. E nunca fala de Caratinga. Diferentemente também do Aguinaldo Timóteo, que era de Caratinga e falava com muito orgulho que era de Caratinga, né? Então, o Ziraldo é de Caratinga, saiu de lá aos 18 anos da idade com a ideia de ser chargista. Trabalhou em Belo Horizonte e depois foi para o Rio de Janeiro, né? E aí, no Rio de Janeiro, ele abraçou aquela cidade maravilhosa, né? E fez muita coisa. Trabalhou no Jornal do Brasil, no Globo, né? Foi um dos fundadores do Pasquim. Foi preso por causa disso. O pessoal que fazia o Pasquim, que era ele, o Ziraldo, o Sérgio Cabral, esse pessoal todo era preso sempre, né? Por causa das matérias do Pasquim naquela época da ditadura do Médici, etc. Então, era uma época difícil no Brasil e ele resistiu. Está aí completando 90 anos. 90 anos, né? 80 anos. 80 anos vai completar agora o Milton Nascimento, né? Que é cantor, nascido no Rio de Janeiro, muito menino, mas o pai não assumiu o menino, né? A mãe morreu muito cedo e ele foi adotado por uma família aqui da cidade de Três Pontas, onde ele viveu, cresceu, estudou e depois veio para Belo Horizonte para estudar economia, mas acabou que a música tomou conta do nosso querido Bituca e ele está fazendo 80 anos esse ano. E o nosso Ziraldo, 90 anos. Coisa boa, né? Vamos cantar aquela musiquinha? Aliás, eu quero falar de 90 anos também, do Hélio Pereira, bandolinista. Inclusive, no prefixo do nosso programa aqui, vocês veem o Hélio Pereira com bandolim, né? Ele fez 90 anos semana passada, tocou conosco, tocou trombone conosco lá em Mariana, nesse final de semana com os projetos de Samba e Choro e Seressa Imperial. Ele trocou trombone conosco lá aos 90 anos de idade. Quero aqui mandar um abraço para o Hélio Pereira. Grande figura, grande músico, muito instrumentista. Toca trombone, bandolim, violão, cavaquinho. É um muito instrumentista, né? Um abraço para ele também pelos seus 90 anos. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina. Tudo calmo, ficou, mantém. Auricidina é uma analgética anticepto de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido. Auricidina, se persistiram os sintomas, um médico deverá ser consultado. Segurados que recebem pensão por morte do INSS podem abrir mão da cota para ter o BPC, Benefício de Prestação Continuada Pago a Idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência, consideradas em situação de vulnerabilidade social, desde que preencham os requisitos para ter o benefício. Mas será que vale a pena? O Pedro Gelinneck conta essa história. O benefício de Prestação Continuada é a garantia de um salário mínimo por mês para idosos acima de 65 anos ou pessoa com deficiência de qualquer idade. Para ter direito a esse benefício, a pessoa deve ser inscrita no Cadastro Único e ter renda por pessoa do grupo familiar igual ou menor que um quarto do salário mínimo. A gente deve observar o cálculo, se realmente é vantajoso ou não, porque na maioria das vezes pode ser que não seja vantajoso. Por exemplo, a pensão por morte hoje é um direito vitalício. Se for um dependente filho, ele vai receber até 21 anos de idade ou se ele for deficiente, ele vai receber a vida toda por esse benefício, se não cessar essa deficiência dele. A pensão por morte, ela também tem direito ao 13º, o que o BPC não proporciona é isso. Por ser um benefício temporário e a cada dois anos ele é revisto, vai verificar se realmente ele ainda cumpre os requisitos para a sua concessão, aí se não cumprir esse requisito ele pode ser cessado. Então tem que haver essa observação. O BPC não é acumulável, ou seja, não pode ser recebido junto com o benefício do INSS. Mas, devido a uma decisão da Turma Nacional de Uniformização, baseada nos valores definidos pela reforma trabalhista, agora é possível abrir mão da cota de pensão por morte pelo BPC. Após a reforma da Previdência, nós tivemos diversas modificações na legislação. Quanto à pensão por morte, por exemplo, foi uma delas, e quanto à remuneração, a renda mensal inicial, para quem ali, os dependentes que vão receber esse benefício. E quando houve essa modificação na lei, houve também ali na questão do valor da renda mensal inicial por cotas. Hoje a pessoa não recebe igual antigamente, e pode receber hoje inferior ao salário mínimo. Por isso que houve essa decisão. Mas, afinal, é vantajoso realizar essa troca? Na visão desta especialista em Direito Previdenciário, cada situação deve ser bem analisada. Tem que fazer os cálculos e verificar se realmente compensa ou não. Se não vai ser futuramente, esse segurado não vai ser prejudicado, né? Talvez num momento ali que ela vai analisar, por exemplo, se for a cônjuge, né, faleceu seu marido, e ela optar pelo BPC, lembrando que esse BPC a qualquer momento pode ser cessado também, né? Essa que é a questão. Ela vai mudar os requisitos, por exemplo, um dos requisitos do BPC é a renda per capita familiar. E se essa renda per capita familiar for modificada daqui a um ano? Ela não vai continuar recebendo esse BPC, e o BPC pode vir a ser cessado também. É isso aí. Pois é, ontem, dia 24 de outubro, nós tivemos 92 anos da Revolução de 30, quando Getúlio Vargas assumiu o governo depois de uma revolução que começou no dia 3 de outubro de 1930 e acabou no dia 24. Ele assumiu o governo da República no dia 24 de outubro, chegando ao Rio de Janeiro, onde ocupou a presidência da República numa revolução, né? E ele ficou no governo durante 15 anos. Mas em 1932, ele criou a Justiça Eleitoral, que esse ano está fazendo 90 anos. Criou a Justiça Eleitoral. Você sabia que, por exemplo, nos Estados Unidos, não existe Justiça Eleitoral? E muitos países não têm Justiça Eleitoral. Eles fazem um sistema de votação sem que haja Justiça Eleitoral. Aqui foi criada a Justiça Eleitoral. E, juntamente com a Justiça Eleitoral, foi criado o voto feminino, que até então a mulher não votava. A partir de 1932, a mulher passou a ter o direito de votar e ser votada. Eu estou contando essa história porque domingo tem eleição. E fico me lembrando que, quando eu era garoto, menino, as sessões eleitorais só funcionavam no centro da cidade de Belo Horizonte. E lembro que, lá no meu bairro, os candidatos colocavam caminhonete, caminhão à disposição dos eleitores para levar os eleitores para votar no centro da cidade, nas sessões eleitorais. Hoje, normalmente, essa coisa acabou, porque você vota numa sessão eleitoral que está no seu bairro. Na verdade, eu voto a dois quarteirões da minha casa. E quase todo mundo vota pertinho de casa. Aquelas pessoas que, onde moram, foram lá e revalidaram o título e etc. para o local que moram. Então, hoje, muita gente vota pertinho de casa. Não precisa tomar ônibus, não precisa tomar carro, nem de carro. Em alguns lugares, quando, por exemplo, lá perto de minha casa, eu sei que o pessoal, eu voto ali no antigo Azir Bom Pastor. Hoje, é o Colégio Santa Maria. Então, tem uma subida. Aquelas pessoas mais velhas são levadas ao Colégio Santa Maria pelos netos, pelos filhos e etc. para evitar o morro. Eu subo o morro a pé sem problema nenhum, não é verdade? Porque fica perto de minha casa. Mas o prefeito de Belo Horizonte resolveu dar gratuidade aos eleitores no próximo domingo. Então, ninguém vai pagar ônibus no próximo domingo. Muita gente vai aproveitar para fazer um belo passeio com a família, vai ter tudo de graça, não é verdade? Então, muita gente vai passear. Porque, normalmente, eles estão perto de casa. Dificilmente vai ter um eleitor que saiu de um bairro e vai ter que ir de ônibus para o outro bairro para votar. Mas esperamos que isso dê certo. Se Deus quiser, e que nós tenhamos um domingo de eleição tranquilo, maravilhoso. Lembrei aqui do Juscelino, um homem que só sorriu, que só plantou bem, que só plantou o desenvolvimento do Brasil. E é disso que nós estamos precisando, graças a Deus, de figuras como o JK. Não é verdade? E espero que você exerça o seu direito de voto com alegria, com paixão, com vontade de acertar. E vou pedir, mais uma vez, às pessoas mais velhas, que são muito experientes, que não deixem de votar. Votar é um direito sagrado de cada um de nós, de colocar lá o nosso voto na urna. É aquilo que nós estamos escolhendo o nosso próximo presidente da República. Isso é muito importante. Amanhã a gente volta. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.